Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Me chamo Daiane, tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer a extensão de cílios. Olha esses cílios aqui pra vocês verem o antes, tá? Já tô aqui na frente já, gente. Eu marquei pras nove e meia pra fazer e é praticamente duas horas, se eu não me engano, pra fazer. É a segunda vez que eu faço, né? Porque eu fiz a primeira vez no meu casamento. Então, vou fazer de novo. E é isso, pessoal. Olha o antes aí pra vocês verem como vai ficar o depois. Se inscreva aqui no canal, ative os sininhos pra vocês não perder nenhum vídeo. Então, bora! E olha como é o lugar, gente. As coisinhas delas. Eu vou enrolar com a fita que é melhor, tá? Pode fechar? Tá machucando? Não. Se eu soube, você me fala, tá? Tá. Tá bom? Aí eu vou começar o outro, tá bom? Tá, galera? Não. Não. Eu te... Deixa eu levar uma pinça pra fora. Isso. Aí eu indo ao lado e coloco fio por fio. A minha irmã também trabalha com isso. Trabalha? Uhum. Ela trabalha na casa dela. Uhum. Só que ela mora em Mato Grosso. Nossa. Isso. 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 É gusta. Você conta quanto o fio tem por ou é só por olho? É só por olho. Contar no poro é ruim, hein? É. É, que você pega a quantidade e é que ele fica acostumado, você vai pegando e já sabe. É, que você pega a quantidade e é que ele fica acostumado, você vai pegar e já sabe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E olha esse resultado, gente. Olha isso. Que perfeição. Olha, nem demorou duas horas porque eu cheguei em 9h40. Mas olha esse resultado, gente. Muito profícia. Ela arrasa. Muito paciente. Delicada demais. Gostei demais, gente. Olha. Então foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal. Ativar os sininhos pra vocês não perderam o vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Tchau.